Música Vamos nessa radar no ar, boa noite para todo mundo que está ligado aqui na TVE, seguimos por aqui até as 7 horas da noite, tu pode acompanhar tudo o que rola hoje e também pelo site tve.com.br. Para participar, tu já sabe, entra nas nossas redes sociais e manda uma mensagem usando a hashtag RadarTVE. Daqui a pouco eu vou bater um papo com o Stefano e o Everton sobre a Expo Agasalha, evento que mistura arte e solidariedade. Hoje também tem agenda de eventos, dica do radar e é som ao vivo, é claro. E quem comanda o nosso palco no dia de hoje é a Cão Sem Dono, que vem lá de Caxias do Sul. Vamos de som! Estou ficando bem, não quero mais lembrar Tristeza, joguei fora, atirei pro mar Presente estou vivendo, futuro me interessa E quando cai a noite eu canto pra te dar o mal nessa tristeza Mas logo me levanto e grito, e grito assim, aqui Vai embora, vai com pensamento Vai embora, vai junto com o vento Vai embora, segue o seu caminho Vai embora, vai que eu sigo o meu sozinho Seguindo bem a estrada O sol nasce e o calor vem Luz forte na minha cara Os raios do bem Segundos Segundos Levam horas Minutos Dias adentro A noite que não passa E o peito doer E quando cai a noite eu canto pra te dar o mal nessa tristeza Mas logo eu canto pra te dar o mal nessa tristeza Mas logo eu me levanto e grito E grito aqui, assim Vai embora, vai com pensamento Vai embora, vai com pensamento Vai embora, vai junto com o vento Vai embora, segue o seu caminho Vai embora, vai que eu sigo o meu sozinho E quando cai a noite eu canto pra te dar o mal nessa tristeza Mas logo eu canto pra te dar o mal nessa tristeza Mas logo eu me levanto e grito E grito aqui, assim Vai embora, vai com pensamento Vai embora, vai com pensamento Vai embora, vai junto com o vento Vai embora, segue o seu caminho Vai embora, vai que eu sigo o meu sozinho Tá aí, essa é a Cão Sem Dono, veio lá de Caxias do Sul Tudo certo, rapaziada? Tudo jóia Tudo tranquilo Tudo tranquilo Tudo tranquilo Daqui a pouco a gente vai falar sobre a banda Sobre o que eles estão fazendo Lançaram um clipe esse ano E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho Agora eu tô recebendo aqui a presença do Everton, Silveira e também o Stefano HC Eles que são organizadores da Expo Agasalha Uma exposição coletiva anual, né? Onde todas as obras são expostas Todas as obras expostas são doadas pelos artistas E depois lá no final tem um grande sorteio Pra quem doou, agasalho e tudo mais Tudo certo, rapaziada? Tudo certo, Stefano Tudo certo, prazer receber vocês aqui mais uma vez Ano passado a gente esteve aqui Esse ano é a sexta Expo Agasalha, né? Isso aí E como é que estão os preparativos? Primeiro, boa noite, né? Pra ti Obrigado pela oportunidade Boa noite pro pessoal de casa Preparativo A gente tá a milhão, né? Correndo e tal Pra preparar a exposição que começa amanhã Lá na aldeia Na rua Santana 252 E tá recebendo Recebeu as obras agora As últimas da semana, né? Do pessoal que tá doando as telas Que vão ser sorteadas depois, né? No final do encerramento Vamos explicar pro pessoal de casa, Stefano Como é que funciona o Expo Agasalha Qual é a proposta do evento e tudo mais Vamos explicar pra galera ficar sabendo como é que é E também vamos falar dos pontos de arrecadação também, né? Sim, no caso, né? Os artistas doam a tela E daí o pessoal doa um agasalho Daí, tipo, tu doa uma peça Tu ganha um cuponzinho Ganha um número, no caso É, ganha um número pra concorrer ao sorteio, né? E depois, a partir dessa primeira A cada cinco roupas que tu doa Tu ganha mais um Vamos mostrar aqui, ó Os bilhetinhos que a galera ganha, né? A cada cinco agasalhos doados A cada cinco agasalhos doados Ganha um bilhetinho Isso A exposição, né? Começa amanhã lá na aldeia A Averton falou E ela fica até o sábado O dia dois Daí no dia dois vai ter um show lá, né? Com o Leonardo Yuxin e a Alecrimcrim E depois vai ter o sorteio dos agasalhos A gente tá também com os pontos de coleta Que é a Conceito Arte, lá no bairro Sarandi O Vozuzu Atelier E a própria aldeia A Vozuzu fica ali na Cristóvão Colombo, né? Na Cristóvão 352 Cristóvão 352 E quais são os artistas que vão participar? A gente tá vendo algumas telas Alguns trabalhos Do Renan Do Anão Da Mari Castelo Tem do Nosso amigo Matias Matias Abuqueque lá de Florianópolis Mandou pra nós a tela Olha que legal, cara O Trampo todo ano cola com a gente Quase todo ano O Trampo participa também O Anão tem tela Já entregou a dele Então É que é uma galera Tipo A gente estima que esse ano Seja então numa cinquenta A gente ainda não foi Cinquenta artistas Mais ou menos Todo ano é essa média mais ou menos Que legal, cara E aí como é que o pessoal Ah, eu gostei daquela Tomara que aquela seja a minha sorteada Tem que contar com a sorte Tem que contar com a sorte Doar bastante agasalho Pra ter bastante número E no dia do sorteio Lá no dia 2 E contar com a sorte Tá certo Então vamos repetir os pontos de arrecadação Que eu acho importante Começa amanhã ali na aldeia Que fica ali na Santana Que é um local De uma movimentação muito legal também De solidariedade Tem... Tudo acontece ali Uma biblioteca ali na frente Biblioteca na frente Nossa, o espaço ali É muito legal o espaço Então na aldeia Onde mais, Stefano? Na Conceito Arte Conceito Arte Bairro Sarandí Oliveira Rolim Vinatolê do Pisa sem número Na Cristóvão Colombo Lá no Vozuzu Atelier Tá E na aldeia Na própria aldeia E na própria aldeia Três pontos só E no domingo, na semana que vem Vai ser o grande encerramento Isso Quando vai rolar o sorteio Vai rolar o sorteio das peças Sorteio no sábado Sorteio vai ser no sábado Sorteio vai ser no sábado Ah, perfeito No domingo é a ação, né Que a gente vai fazer a entrega dos agasalhos Lá na Vila Nazaré Na Nazaré, ali na Sertório Daí rola um mutirão de pintura A partir das dez horas Daí os shows estão programados Para começar ali por volta das dezesseis Dezesseis não Às quatorze mais ou menos O pessoal começa a agitar ali É Vai ter também uma oficina de sabão Para não só o pessoal da comunidade Mas para quem quiser ir também De sabão com óleo reciclado e tal Essas coisas assim Sabão sabonete Que legal, cara Que interessante E a entrega dos agasalhos É a entrega, né Que é a principal doação dos agasalhos Para a comunidade ali Da Vila Nazaré, né Todo ano a gente faz Já é o sexto ano E a gente sempre procura fazer De forma itinerante assim Cada ano Numa comunidade diferente Então a gente já fez Na Zona Sul E na Vila Malvina Já fez Na Mário Quintana Já fez No próprio Sarandi Lá E agora na Nazaré Agora na Nazaré E vai ter os shows também Lá na Nazaré Domingo Entre a comunidade Com o Primeiro Esquadrão Consciência Oratória Dela Mota De Rua A Doze Doses FQV MCs Calunga PISQ MCs Zona MC E o DJ Zion Coordenando os toca-discos Que legal Galera Parabéns pela iniciativa Mais uma vez É sempre um prazer receber vocês aqui Valeu Quando tiver novidades Por favor Nos contactem E venham aqui divulgar também Beleza? Muito obrigado E assim Queria pedir para o pessoal Que separem os agasalhos Tem até a hora do evento Desculpa A hora do sorteio Para levar os agasalhos E estar concorrendo as telas Então tem mais uma semana E amanhã Grande abertura e tal E que ajudem Que compartilhem o evento Que procurem no facebook.com Barra Expo Agasalha Vamos colocar na tela de novo aí Cris Por favor Vamos colocar aí no facebook Tá ali ó facebook.com Barra Expo Agasalha Isso aí Isso aí Tá lá o evento Todas as informações certinho tá Quem quiser chegar junto E somar Será bem vindo Sempre bem vindo Valeu galera Obrigado mais uma vez E agora o clipe Da Consciência Oratória Que é uma das atrações Lá do Expo Agasalha Confere aí Abriram-se as portas do âmbito opaco Agora o entusso circula liberto Ande atento recolha seus carros Olhos abertos com o que tá por perto Rumo ao oportuno e quando tiver fraco Já pensa em te desviar do rumo certo Hoje me adianta a intenção eu saco A última queda me deixa eu esperto O caminho é deserto Percorro quieto Entre mar do teto questiono o inseto Me sinto inseto Só um objeto Nem se enjurra dentro velho feto Vejo que passado é passado exceto Tudo aquilo que foi descoberto Filme perpétrio e acha que tá certo Só construir, substituir concreto E mais concreto Buraco entreaberto Sinoro embo cárcere Fio e coberto Penso que de certo O espírito é neto Com a mudança eu fértil E o errado eu conserto E o certo e o certo Olhar raso Sorriso raro Viver com esta cara Errar e pôr minha fé em teste Tá feita a peste Errar o Mano West No meio da pátria Que mata os filha facada Crianças morrem com fome Tu preocupada Quase abortada Veste a fada Saudada focada Nasal que me apesada E vive calada E meia cova criada Sente nada Mas tá sempre na batalha Se irrita A gente vai pro intervalo Dando aquela conferida Em alguns shows Que vão rolar Nos próximos dias Nossa casinha lá da maramba E a mais bonita da praia Se desmoronou Um Reich que me disse Que não foi avisado Sonhou um pesadelo Foi e sóんで ser passado Ela é um filme de ação Com vários finais Ela é política aplicada e conversas banais Se ela tiver muito afim, seja perspicaz Ela nunca vai... A lápis minuta com feijão Não é lá minuta, é prato comercial A lápis minuta já eu ando na tua moto Mas quem vai na frente é você Mostra por as nossas vidas Escontra a minha vida Em algum momento Estamos de volta a acordar ao vivo aqui pela TVE E no Dica do Radar de hoje, quem manda o recado é a rapper Negra Jaque Então, salve, salve pessoal Sou a Negra Jaque, sou rapper e ativista da cultura hip hop aqui do Rio Grande do Sul Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês Falando dessa dica de vinil, né? Que na verdade é a Elza, Elza Soares Que independente se é a cultura hip hop, se é a cultura do samba Essa faixa especial é de samba Que é a deusa do Rio Níger É um disco de 1974 E na verdade nos impulsiona a estudar muito mais O que as mulheres negras estavam pensando Porque elas são a essência de tudo que a gente está fazendo agora De feminismo E é uma faixa que ela fala Que não é para o homem espiar ela Então tem toda uma lógica de poder do corpo, né? Que pra mim, dentro da cultura hip hop Que é uma cultura muito machista Como toda a sociedade também É fundamental, assim Estudar o que as mulheres faziam E o caminho que elas fizeram até agora A gente está em 2016 A gente está falando de 1974 E ela já dizia que o corpo era dela E que ela podia se relacionar E ter desejo pela pessoa que ela quisesse Acho que isso é muito emblemático na Elza E isso é de outras mulheres do samba também As mulheres do hip hop estão aprendendo muito De falar de poder, né? De um poder de uma mulher preta Que é a dona do próprio corpo, né? Então salve, salve a Elza Aí fica pra vocês Não vou desumar Carpifada é você E não adianta me espiar 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 Não leve a vida tão a sério O mistério da vida se deixa levar Ao sabor do vento Vem de repente Feito uma sensação repentina Que te faz a cabeça Satisfação de ser livre e sem medo É tudo o que quero Ao sabor do vento Roda de estima E toda a galera já entra no clima Ao sabor do vento Com os amigos Tudo o que quera que isso prossiga Sensação infinita Satisfação de ser livre e sem medo Te digo o segredo Ao sabor do vento Flutua nas nuvens o pensamento Perdido no tempo Perdido no tempo Tem sabor do vento Sabor do vento Sabor do vento E diz qual é o sabor De ser livre e sem medo Tá aí, essa é a Cão Sem Dono Que veio lá de Caxias do Sul Fazer a nossa trilha sonora Do programa de hoje Tudo certo, rapaziada? Tudo jóia, Sessão Tudo certo Esse som que vocês tocaram agora É o tema do clipe que vocês lançaram Um lar para a Leona, não foi? Exatamente Cara, que legal Conta essa história um pouco pra nós Que eu achei demais isso, cara Vocês acharam um personagem Que não era uma pessoa Era um cachorro Como é que foi? Conta a história pra gente A gente tá vendo algumas Enquanto a gente vê algumas imagens Do videoclipe aí Como o nosso nome da banda Já tem a ver com essa questão De todos nós gostamos muito Da questão de os animais Abandonados A gente procura Estar em contato com entidades Que também auxiliam Então a cuidar dos animais abandonados A gente quis trazer pro clipe também Um cãozinho que pudesse ser adotado Então a gente foi atrás De uma entidade lá de Caxias E daí a gente olhou lá Várias opções de cachorros Que tinham E foi uma paixão à primeira vista mesmo A gente olhou pra Leona E disse É ela Tem que participar Como é o nome da entidade? É o lar para idosos É o lar para idosos Lá de Caxias Então a Mari que cuida dos cõezinhos E dos gatos também Então tem um trabalho grande lá E ela se dedica muito Tem muito carinho pra isso Legal E vocês encontraram um lar para a Leona? Sim Como a gente fez uma campanha Então nós Enquanto o clipe estava sendo editado E produzido Todo A gente fez a campanha E conseguimos então Encontrar os donos para a Leona Que legal E ano passado vocês também lançaram um EP Quantas músicas saíram nesse EP? O EP foram três músicas Três músicas Três músicas Com a produção do Diego Dias Da banda Vera Louca Legal Isso a gente fez Gravamos lá na Audio Farm Até queria agradecer o pessoal Lá de Viamão Isso de Viamão O Matheus Borges Ótimo cara O pessoal que ajudou na gravação do clipe também Queria agradecer lá Felipe Merro e sua equipe Legal Muito legal mesmo Que legal galera Pô e o clipe de vocês Foi financiado pela Prefeitura de Caxias Pelo Financiarte lá de Caxias Entraram no edital Fizeram o projeto Foram aprovados Captaram Deu tudo certo Deu tudo certo Graças a Deus Que legal As páginas de vocês Para quem quer saber mais do som De vocês Que está em casa Como o Gibão Meu grande amigo Que está aí Baterista da comunidade de Egito Está ligado em vocês Mandou uma mensagem agora E aí Gibão Curte o som dos caras aí Como é que são as páginas galera Bom então nós temos O nosso canal no Facebook Então que é também Conceendono Dote Conceendono E temos o nosso site Também que podemos entrar lá Com a Dote Conceendono também E dá para acessar também Pelo Instagram Tem todas as novidades A gente vai postando Então em todas as mídias Que legal Vamos conferir mais uma então Vamos lá O que vai ser agora? Agora a gente vai com a música Que se chama Pra Você Conceendono Tocando ao vivo Aqui no Radar Quem sabe um dia vamos Sonhar que a vida é bem melhor Quem sabe um dia vamos Juntar os planos E seguirmos sós Quero o melhor que posso te dar Ainda não sei como vou arranjar Só sei que contigo eu quero ficar Pro resto da vida Te quero do lado meu Até o fim dos meus dias Sinto que fico grande Com Tua presença Com Teu calor Troco a maior riqueza Pela grandeza Do Teu amor Tu tens o tamanho Da felicidade É pura beleza Olhos da verdade Eu quero essa vida Na eternidade Tu és minha flor A vida só faz sentido Com o Teu amor Com o Teu amor Até o prometido Aceito ir bem longe Se você quiser Iremos no mar Até que não dê pé Sem medo da vida E o que vier Estando ao Teu lado Enfrento ao Teu amor Pelo Teu abraço Que legal galera Que legal galera Valeu E o radar de hoje Se despede ao som da Frida De gravata aí Os caras lançaram um vídeo Para o single Pena de mim Que foi gravado Durante a passagem da banda Por Boston Dentro do projeto Converse Rubber Tracks A música teve participação De Ivan Kiney Que é o vocalista Da Dirt Bangs Que é o manager Lá do estúdio de Boston Para quem quiser conferir O som dos caras de perto A Frida se apresenta amanhã Lá no Sesc Gravataí Estamos de volta amanhã Recebendo a banda Híbrea Tocando ao vivo Aqui às 6h30 da tarde No radar E hoje a nossa reprise À meia-noite e meia Vem aí o segunda edição Tchau Eu tenho pena de mim Hoje eu posso me entregar Mas tenho pena Eu já sei que vou errar Mas não consigo Não consigo aguentar Eu tenho pena Eu tenho pena de mim Hoje eu posso me entregar Mas tenho pena Sei que os outros vão falar Mas eu consigo Eu consigo aguentar Eu tenho pena de mim 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 A CIDADE NO BRASIL